O Judiciário não pode obrigar estados e municípios a fazer políticas públicas para prevenção de deslizamento em encostas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação do Estado do Rio e também do município para a implementação de políticas públicas e preventivas contra o deslizamento de terras nas comunidades da Vila da Miséria e também da Casa Branca. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio negou o pedido por entender que o Ministério Público não tem interesse em agir e também que o Estado já está adotando medidas para contenção nas áreas citadas. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o caso foi analisado pelo ministro Humberto Martins. O ministro lembrou das limitações que o Poder Judiciário tem em relação às políticas governamentais em todo o país. E o ministro lembrou também que não tem como o STJ mudar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para isso, seria necessário reexaminar as provas contidas no processo e que isso não cabe ao Superior Tribunal de Justiça por causa da Súmula 7. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto